Música Parlamentares da CPI, dos Serviços Delegados e Agências Reguladoras debateram a prestação de serviços da empresa Naturg, responsável pelo fornecimento de gás no estado do Rio. Os deputados criticaram a ausência de representantes da Agenersa e decidiram marcar uma nova data, já na próxima semana, para que eles sejam ouvidos. A comissão ouviu detalhes sobre o trabalho da empresa e investimentos realizados a partir do contrato de concessão, realizado em 1997 e válido por um período de 30 anos. A apresentação, feita pela presidente da Naturg, Katia Repsold, mostrou dados que dimensionam a oferta e a demanda da população do estado sobre o fornecimento de gás. É muito importante esse tipo de debate, acho que é relevante para a gente levar para dentro de casa e analisar as nossas atuações. Mas foram 14 bilhões, eu acho, de investimentos sendo realizados no estado para atender todas as demandas, tantos de todos os clientes, todos os mercados. Somos mais de um milhão de clientes, nós dobramos os nossos municípios, na verdade foi exponencial o crescimento, saiu de 1 para 43 municípios, dobramos o número de clientes, triplicamos a nossa rede. Então, acho que é claro que todo o trabalho pode ser melhorado, sempre tem alguma coisa mais e melhor que pode ser feita, e a gente vai levar esses apontamentos para dentro de casa e analisar o que é melhor que a gente ainda pode fazer. A área de atuação da empresa foi um ponto citado pelo deputado Tiago Rangel, que destacou o foco na região metropolitana, enquanto a população do interior do estado sofre com a falta dos serviços e enfrenta dificuldades. No gráfico, eu vi que com grande intensidade os pontos que estão sendo fornecidos os GNVs aqui na região metropolitana, e a região do interior do estado do Rio de Janeiro ainda está escasso de revendedores, postos de revendedores com o GNV. O deputado Daniel Librelon, relator da CPI, explicou como a comissão pretende trabalhar a partir das informações cedidas pela empresa Naturgi e os questionamentos realizados pelos parlamentares durante a oitiva desta terça-feira. O nosso intuito, através desta CPI, com a nossa relatoria, é trazer um serviço primeiro de qualidade para a população, um preço justo, que viesse ser qualitário diante do que foi aqui proposto, diante da oferta e a demanda que acontece no nosso estado, e saber se essas informações correspondem com os dados que a Genesa tem. Então, nós vamos primeiro ouvir essas agências para que possamos, através desses dados, confrontar em uma próxima oitiva. Presidente da CPI, o deputado Rodrigo Amorim, lamentou a ausência de representantes da Genesa, Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico. Segundo o parlamentar, algumas questões técnicas seguem em aberto e precisam de atenção da comissão. Na realidade, vários deputados fizeram questionamentos à empresa e a empresa, muitas vezes, se limitou a dizer que aspectos técnicos, por exemplo, não permitem o investimento naquela localidade. Foi perguntado especificamente sobre o cumprimento do contrato e ali também disseram que cumprem o contrato. Ou seja, para rebater esses argumentos técnicos, é necessário que a gente tenha o suporte da agência que tem a missão de regular os serviços, fazer a fiscalização dos serviços. O parlamentar solicitou que na próxima terça-feira, dia 8, seja realizada uma nova oitiva com o representante da Genesa, para que a comissão prossiga no tema de fornecimento de gás e dê início às reuniões sobre a prestação de serviços das empresas de luz, água e esgotamento sanitário. Deliberamos aqui por unanimidade que a CPI, numa próxima reunião, vai trazer aqui, por convocação, os conselheiros dessas agências e entender como está o trabalho da regulação, que, obviamente, impacta no serviço de gás, não só na precificação, mas também na qualidade dos serviços. Legenda Adriana Zanotto